Militantes, missionários, vão avante A serviço do reino Aleluia! Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Eu quero louvar a Deus pela sua vida Eu quero louvar a Deus por você que nos assiste, nos acompanha Pelas redes sociais Por todos os cantores e pregadores que estão aqui nesta tribuna Os meus cumprimentos aos acrianos que vieram conosco lá do estado do Acre Pastor Hugo, que foi uma ponte de conexão para estarmos aqui Pastor Israel Castro, pastora Raquel, a todos Também quero louvar a Deus pela vida do reverendo Adão Que está nos concedendo esta oportunidade Também a bispa Guimara, que Deus abençoe Meu amigo cantor Miqueias Quebra Tudo Abra sua Bíblia comigo, por favor No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas Lucas, capítulo de número 1, verso de número 80 Lucas, capítulo de número 1, verso de número 80 Eu quero louvar a Deus também pela vida da cantora Helena, da Suzy Enquanto você vai localizando isso Um grande abraço para todos que estão lá No estado do Acre, a minha família Quantos acharam o texto? Diga amém Vamos fazer a leitura E o menino crescia e se robustecia em espírito E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel Você pode dizer glória a Deus por esta palavra? Peço uma ajudinha dos músicos Senhoras e senhores, nós estamos diante de um capítulo Que por um inteiro tira o sono de todo amante das escrituras sagradas A Bíblia nos diz que Zacarias, um homem servo do Senhor Que servia no ofício sacerdotal Entrou dentro do templo para adorar E teve uma visão A Bíblia nos diz que o anjo Gabriel se pôs de pé ao lado do altar do incenso e disse Zacarias, não temas Porque a tua oração, ela foi ouvida E Isabel, a tua mulher que é estéreo Ela há de gerar Porque não existem cenários desfavoráveis para ele Ele não precisa de cenários favoráveis e propícios para operar na sua vida O Senhor me tirou lá do estado do Acre Uma menina de 19 anos para te dizer Ele não precisa de cenário favorável para operar na sua vida E nós bem sabemos que a promessa, ela se cumpre Mas João vai nascer Em um momento Em um cenário caótico de perseguição Só que a promessa quando é grande Ela é entregue por Deus Ela também é protegida, Miqueias Na época que João vai nascer O imperador por nome de Herodes Vai mandar matar todos os meninos Mas quem disse que o homem mata a promessa que Deus fez? Isabel e Zacarias vão mandar o menino para o deserto E é exatamente aqui aonde eu quero entrar João estava crescendo numa terra quente Numa terra árida Deserto é lugar hostil Também é lugar de solidão Mas era no deserto que o menino estava sendo forjado Eu vou repetir isso mais uma vez Porque teve alguém no nosso meio que ainda não pegou Era um cenário desfavorável A terra era de escassez Não tinha abundância Mas tinha livramento A terra era solitária Era ressequida Não era frutífera Mas ele ainda é o mesmo que faz os campos florescerem Ele ainda é o mesmo que pega a terra ressequida O deserto O ermo E faz florescerem Jesus me arrancou do estado do Acre Para liberar decreto nessa noite Deserto nunca foi lugar de morte Deserto nunca foi lugar de ponto final Deserto é lugar de começo Porque foi no deserto que o ministério de João Foi sendo forjado Tem menino crescendo no deserto Tem menino crescendo no deserto Tem menino no crato crescendo no deserto Alguém olhou para o período interbíblico De quatrocentos anos Pastor Hugo Não tinha mais Zacarias Não tinha mais profeta como Isaías Não tinha mais Jeremias Para profetizar pastor Adão Não tinha mais Joel Para profetizar pastor Israel Não tinha mais nenhum para dizer assim Diz o Senhor Sofonias não tinha Abacuque não tinha Mas mal sabia Israel Que tinha menino sendo forjado no deserto Deixa eu ver se tem menino 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 Levanta para adorar meu filho Olha ele chegou Alaba da cana Alaba da cana Alaba cana Alaba chu E menino crescendo Eu estou vendo uma multidão crescendo Enquanto eles perseguiam O menino estava no deserto Alguém olhou e disse Não tem profeta no Ceará Alguém olhou e disse Não tem profeta no Brasil Os altares estão corrompidos Não tem mais homem de Deus Não tem mais mulher de Deus Mas no estado do Acre Tem menina descendo no deserto Tem menino crescendo no deserto No Trato Ceará Tem menino Ah meu Deus eu vou descer Elemanacandala Bassuri Elemanacandala Bassuri Comigo não tem ética Quando o Espírito Santo de Deus Entra na casa A Bíblia diz Nafim jogou a coroa para um lado A veste real para o outro E começou a adorar Abre a boca para receber o poder de Deus Abre a boca para ser cheio Ele está tomando a casa Olha aí Olha aí Olha aí Elemanacandala Vem menino crescendo Deixa eu ver se tem menino na casa Deixa eu ver se tem menino na casa Estava no deserto Mas estava crescendo em espírito Estava no deserto Mas estava sendo forjado Talvez você tenha chegado aqui Num cenário de crise Num cenário de perseguição Num cenário de escassez Num cenário de fome Está tudo trancado Está tudo parado A crise chegou na mente A crise de pânico bateu pela madrugada A ansiedade já te tomou Alguém entrou no casamento para acabar Mas Jesus está me dizendo nessa noite Enquanto teu nome não está no cartaz Enquanto você não se acerta com os príncipes Você está sendo forjado Você está sendo forjado Deixa eu ver Tem gente sendo forjada Olha aí Na contagem de três Pastorador A casa vai ser tomada Porque se em verdade Deus Usa uma menininha de dezenove anos No estado do Acre Olha o vento que vem dos quatro cantos Olha o vento que vem dos quatro cantos Olha o vento que vem dos quatro cantos Vem comigo Batera Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Pega 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 Seja batizado Seja curado Seja liberto Cadê você que fala em línguas? Cadê você que é batizado com o Espírito Santo? Abre a boca Abre a boca Abre a boca Aqui não é movimento Aqui é fogo na palavra Pasto Adão Ninguém para a tua vida Minar canse Pribi can Carabahai Ninguém para teu ministério Minar rasture Micandarai Porque assim te diz o Senhor Enquanto muitos lutavam Pra ter o nome no cartaz Quando não era Adão Santos Reconhecido pelo Brasil Eu te vim crescendo no deserto Eu te vim crescendo no deserto E quem cresce no deserto Não para Deserto é lugar de começo 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 Que Deus te abençoe Militantes missionários vão avante A serviço do reino Abre a boca Abre a boca Abre a boca Obrigado.